Oi gente, hoje eu vou te ensinar uma super delícia feita com milho. Olha, é um cural de forno, é isso mesmo. Não é bolo, também não é aquele cural que a gente faz na panela. Mas olha, quando fica pronto tem o super sabor de cural. E é muito cremosão. Eu tenho certeza que essa receita você já vai logo fazer. Assiste o vídeo e depois já vai pra cozinha porque hoje a receita é mega deliciosa. E agora me diz, você gosta das receitas que eu coloco aqui no canal? Porque se você gosta, já deixa um joinha, já se inscreve, ativa o sininho, gente, e compartilha um montão. Porque essa receita, além de tudo, ela é de liquidificador e é só bater e colocar no forno. Então pronto, né? Seus amigos vão amar essa receita. E também me segue nas minhas redes sociais. Vai lá no meu Instagram que ali tem muita coisa boa, tem um pouco também do meu dia a dia. E olha, se você ainda quiser ser meu aluno, é muito simples. Vai lá no meu site, é isamaramanciocursosonline.com.br E é bem por ali que você faz a sua inscrição. Vamos aprender? Pra fazer a nossa receita, eu vou colocar aqui no liquidificador duas xícaras de milho em conserva. Esse milho de latinha, né, que a gente compra, e aqui é sem a água. Eu compro esse daqui, olha, cozido no vapor. Não pode ser o milho cru. Se você for usar espiga, né, você vai ter que cozinhar ele primeiro. Vou acrescentar também uma xícara e meia de açúcar refinado. Pode ser cristal ou demerara. Meia xícara de óleo. Pode ser a mesma quantidade de manteiga ou margarina ou óleo de coco. E manteiga e margarina em temperatura ambiente. Uma boa pitada de sal. E três ovos. E agora é só a gente bater. E agora é só a gente bater por cinco minutinhos. Prontinho. Agora eu vou colocar outros ingredientes. E agora aqui é só a gente colocar uma garrafinha de leite de coco de 200 ml. E aqui também pode ser a marca que você quiser. Uma xícara de água ou então leite. Eu prefiro usar água. Meia xícara de amido de milho. Que é a maisena, né. E uma colher de sopa rasa de fermento em pó. E agora a gente é só bater mais um pouquinho. E agora a gente vai bater mais três minutinhos. Prontinho. Agora é só levar pra assar. Aqui eu vou usar uma travessa refratária. Mas você pode também colocar numa assadeira. E olha, gente, que lindo que ficou. Tá vendo? E agora a gente é só levar pro forno. A refratária oval que eu tô usando aqui, ela tem 17 cm por 25, por 5,5 de altura. E eu untei, né, com óleo e com amido de milho. E você aí no lugar do óleo pode usar manteiga, margarina ou óleo de coco. E no lugar do amido você pode usar outro tipo de farinha que você quiser. E eu já coloquei aqui no meu forno pré-aquecido a 170 graus. E o meu forno aqui é elétrico. E eu liguei as duas resistências, tanto em cima quanto embaixo. E eu também coloquei pra assar na grade mais embaixo. E aí no seu forno convencional é só você colocar no máximo a 180 graus. E aqui no meu forno, se eu fizer meia receita, vai ficar assando por 50 minutinhos. E essa receita aqui que eu fiz pra você ver, né, vai assar em uma hora e 15 mais ou menos. Ou até a gente colocar o palitinho no meio, né. E o principal é que ele tem que ser limpo, porém úmido. Já ficou pronto. E olha, gente, que beleza que tá o cural. E ali no forno, né, a gente coloca assim um palito e tem que sair assim, olha. Limpo, porém ele ainda tá úmido. Levemente úmido. Tá prontinho. Agora é só se deliciar. E ele é gostoso, tanto quente quanto frio. E gente, olha, agora eu dei uma paradinha aqui na receita. Primeiro, né, pra agradecer seu apoio, seu voto, que você votou em mim, né, pro prêmio de influenciadores digitais. E graças ao seu apoio, né, eu tô no top 10. É isso mesmo. No Influence Me. Então, olha, eu vou deixar aqui, né, embaixo na descrição do vídeo o link, pra depois você ir lá e votar em mim de novo. Gente, dá uma forcinha. Se você gosta do meu trabalho, olha, você clica lá na categoria de gastronomia. E logo já tem a minha foto, tem o meu nome. Olha, gente, dá um apoio aí e muito obrigada. E agora eu vou pegar aqui pra você entender como que é gostoso. Olha isso, gente. Sentiu a cremosidade? E aí, tá servido? Esse cural super cremosão. Olha isso, gente. E aí, viu que cor mais linda? E, gente, o sabor é incrível. Tá servido? Aceita. E essa casquinha aqui, gente, é divina, divina. Você precisa fazer essa receita, porque tá tudo de bom. Aceita de novo? E aí, gostou dessa receita, da cremosidade que ficou? E, gente, e o sabor, então? Tá um show. Você conseguiu imaginar como que ele tá? Olha, tá tudo de bom, de verdade. E o principal, né, é que deu zero de trabalho. Só foi bater, colocar no forno e pronto, olha. Tá essa delícia pra gente, assim, ficar super feliz na hora que come. Então, gente, olha, já vai pra cozinha e faz. E se você não tiver tudo que eu usei aqui, né, faz metade da receita. Mas, olha, o mais importante é você fazer. Faz, gente, porque, afinal, você e sua família merecem comer assim. Uma belíssima, de uma gostosura e feita por você. Faz, porque tá bom demais. Meu Deus. Vou até comer de novo. E pra você aí que fica preocupado, né, se é muito doce, como que é. Olha, gente, não é nem sem açúcar nenhum e também não é muito doce. É docinho do jeito que a gente gosta. Por isso que a gente pega e quer comer de novo e de novo. E eu queria te lembrar também, né, que aqui no canal tem outra receita minha que é super maravilhosa. É a pamonha de forno. É isso mesmo. Também é fácil desse jeito. A gente bate, coloca no forno e quando fica pronto, realmente tem exatamente o sabor de pamonha. Não é aquela pamonha tradicional, né, que todo mundo faz. Que nem essa receita aqui, né. Não é aquele cural que todo mundo faz bem tradicional na panela. Mas olha, que o sabor é igualzinho. É de verdade. Então, faz, gente. Porque só fazendo pra você ver. E aí, né, você já se delicia e faz o ano todo. Hum! Hum! E se você já gostou dessa maravilha de receita, sabe o que você faz, né? Dá aquela passeada aqui pelo canal. Porque olha, aqui tem tudo, gente. Tudo de verdade. Desde saladas, comida pro seu dia a dia, sobremesas, bolos, pães, sorvetes, salgados, tortas. Olha, gente. É muita coisa boa e muita receita gostosa. Então, olha, já escolhe o seu cardápio da semana inteira, né? E também do fim de semana. E quando você tiver uma festa, um jantar, um almoço especial. Aqui também tem cada prato, gente. Que é um show. Agora, hoje, gente, olha, faz essa belezura de cural. Porque realmente tá muito, mas muito gostoso. Faz aí, porque cural, assim, é tudo de bom. E aí E aí Obrigado.